Olá amigos, boa tarde. Estamos na província de Santa Fé, já rodamos algo como 600 quilômetros no dia de hoje. Saímos de Buenos Aires, pela província, entramos um pouco entre rios, estamos nesse momento em Los Quebrachos. A soja está em florecimento, 19 plantas por metro, espaçamento de 53 centímetros, condições de solo seco. Essa é a melhor soja que vimos no dia de hoje, indiscutivelmente, mas é uma coisa rara, né? Porque temos visto soja muito ruim no dia de hoje, precisando de chuva. O milho, indiscutivelmente, não tem o que se falar, já perdeu, tem muito milho recente, o milho tardio, que isso pode ainda dar bons frutos, mas, sem dúvida nenhuma, precisa de chuva. A soja está no período crítico, é importante frisar isso, se não chover nos próximos dias. As previsões climáticas dessa tarde apontam que, a partir do dia 12, poderemos ter chuva, e que a metade de fevereiro poderia ser um clima, vamos dizer, próximo do normal. É preciso que se confirme isso, mas, nesse exato momento, nós estamos vendo soja muito ruim, milho, indiscutivelmente, não tem o que se falar, e essa soja, raramente, é, sem dúvida nenhuma, algo muito positivo, mas o solo está seco, precisa de chuva. É isso aí, amigos, estamos entre Rafaela e a cidade, que é a capital da província de Santa Fé, Santa Fé, no caso. São sete e meia da noite, 28 graus, nesse exato momento. Um abraço a todos.